E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com você se você esqueceu alguma coisa no seu imposto de renda. Leandro, será que tem jeito de arrumar esse troço? Será que tem jeito de eu dar um Ctrl Z, de voltar atrás? Esqueceu alguma coisa? Deixou de falar alguma coisa? Deixou de fazer alguma coisa? Fez algo errado? Então acompanha esse vídeo. O imposto de renda, assim seria bom se fosse também na nossa vida, ele aceita a retificação. Sabe aquela palavra dita que você não volta atrás? Sabe aquela palavra dita que você não volta atrás? No imposto de renda não é assim. O imposto de renda ele conta a história da sua vida do ano calendário anterior. Nós estamos no exercício de 2018, por exemplo. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo aí, em 2047. Mas se você está vendo esse vídeo agora em 2018, nós estamos falando da declaração ano base de 2017. E aí, tudo que aconteceu na sua vida, na sua história, tem que ser declarado agora para o fisco em 2018. Referente ao ano 2017. E aí, por um lapso de memória, você é um cara esquecido. Você é um cara que tem muitos bens e não lembra de todos. Não tem o controle de tudo. Acha que o imposto de renda tem que se fazer só no dia 30 de abril. Não sabe que o imposto de renda tem que fazer o ano inteiro. Você tem que ir organizando o seu imposto de renda. Chega lá no último dia, às 23 horas e 58 minutos para transmitir. E esqueceu de declarar alguma coisa. Outra, uma renda, outra, um bem ou outro. E agora? O que eu faço da minha vida? Bom, tem jeito, tem solução. Você não precisa se preocupar quanto à multa no que se refere à retificadora do imposto de renda. Você pode retificar num prazo de até 5 anos. 5 anos. Vamos supor que nós estamos agora em 2018 e você esqueceu de declarar um bem desde 2014. Você tem tantos bens e esqueceu de declarar desde 2014, né? Ou então você, por algum motivo e outro, ou outro, não conseguiu de fato declarar. Bom, o fato é, se você esqueceu alguma coisa, seja um bem, seja uma renda, seja um dependente. Esquecer um dependente é demais, né? Mas seja lá o que for uma despesa médica, um dentista, dá tempo, amigão. Dá tempo. Diferente da vida real, que a palavra dita não se volta atrás, no imposto de renda a palavra escrita se volta atrás. Então vai lá, retifica. Não tem multa. É melhor você retificar antes de cair na malha. É melhor você retificar antes de cair na malha. Caiu na malha, aí você não consegue retificar. Você tem que agendar na Receita Federal só através de ofício que você consegue retificar. Beleza? Esse recado que eu queria dar pra você aí, se você esqueceu alguma coisa, dá tempo ainda. E se você ainda não fez e gostaria de fazer comigo, você acha que você é o sabichão, que sabe fazer tudo aí, não precisa de ninguém, beleza, faz aí, boa sorte. Mas se você acha que pode procurar um profissional, pode e deve e merece procurar um profissional, me manda um e-mail agora. Me manda um e-mail agora, que é a última semana aqui. Hoje é quinta-feira, faltam praticamente 11 dias, 12 dias pra fechar o imposto de renda. Então dá tempo ainda, amigão, de você fazer e nem precisar retificar, porque eu vou te lembrar todos os detalhes. Me manda um e-mail, leandro.com.br, que eu vou agendar uma com você e ajudar você a fazer esse imposto de renda, beleza? Esse recado que eu queria dar pra você, manda pro seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu cunhado, sua vizinha. Manda pra todo mundo aí, que precisa retificar o imposto de renda e não sabe como. Um abraço a todos, o céu é o meu limite.